Olha aí a revista do terceiro trimestre de 2015 Aí a igreja e seu testemunho O comentarista será aí então o pastor Elinaldo Renovato de Lima Então nós vamos ver as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais Principalmente então nós vamos estudar a primeira e segunda epístola de Paulo Timóteo E também a epístola a Tito Olha as lições que estaremos estudando então Serão essas aí Lição 1, uma mensagem à igreja local e à liderança Lição 2, o evangelho da graça Lição 3, oração e recomendação às mulheres cristãs Lição 4, pastores e diáconos Lição 5, apostasia, fidelidade e dirigência no ministério Lição 6, conselhos gerais Lição 7, eu sei em quem tenho crido Lição 8, aprovados por Deus em Cristo Jesus Lição 9, a corrupção dos últimos dias Lição 10, o líder diante da chegada da morte Lição 11, a organização de uma igreja local Lição 12, exortações gerais Lição 13, a manifestação da graça da salvação Glória a Deus! Então são essas as lições que, se Deus quiser, estaremos estudando no próximo trimestre Vamos então ao nosso questionário agora Questionário da lição 13, a ressurreição de Jesus Segundo trimestre de 2015, Jesus o homem perfeito O evangelho de Lucas, o médico amado Comentarista, pastor José Gonçalves Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras E com F as falsas, conforme a revista da CPAD Lembrando que aqui, todas as frases já estão completas E também aqui só tem resposta verdadeira Lá no nosso site, em outros sites, você encontra então As frases para serem completadas E as respostas verdadeiras e falsas Pergunta número 1 dentro do texto-auro para completar E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão Eles lhe disseram Por que buscais o vivente entre os mortos? Agora dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo Se levantarão do pó da terra Parte número 1 agora é a doutrina da ressurreição Pergunta número 3 Como é a ressurreição no contexto do Antigo Testamento? Então o Antigo Testamento registra 3 casos de pessoas que ressuscitaram Os 3 casos aconteceram no ministério profético de Elias e Eliseu Em 1º de Reis 17, Elias ressuscita o filho da viúva de Serepta Em 2º de Reis 4, encontramos Eliseu ressuscitando o filho da Tsunamita O outro caso está em 2º de Reis 13 e 21 Onde um morto torna a vida quando toca os ossos do profeta Eliseu Esses fatos demonstram já na antiga aliança o poder de Deus para dar vida aos mortos Abraão, por exemplo, iria sacrificar seu filho Isaac Porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar Como está em Abril 11, 18 Pergunta número 4 Como é a ressurreição no contexto do Antigo Testamento? Com o advento da nova aliança, a doutrina da ressurreição é demonstrada em sua plenitude O Novo Testamento registra vários casos de pessoas sendo ressuscitadas Algumas foram ressurreições efetuadas pelo Senhor Jesus Enquanto outras para os seus apóstolos Em todos os casos, exceto a ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente Agora dentro da parte 2 da natureza da ressurreição de Jesus Pergunta número 5 Por que a ressurreição de Jesus é literal? O testemunho do terceiro evangelho é de uma ressurreição física e literal O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse Vê-lhe as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo Tocar e me vê, pois o Espírito não tem cara e nem ossos, como vê-lhes que eu tenho Pergunta número 6 Por que a ressurreição de Jesus é corporal? A apologética cristã sempre assegurou que a ressurreição de Jesus foi um evento físico No qual o seu corpo foi revificado Isso significa que, apesar de transformado Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico que fora sepultado Lucas põe em relevo esse fato quando registra Jesus comendo com os discípulos após a ressurreição Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda fé cristã é falsa Se a ressurreição de Jesus não aconteceu de forma corporal Quais as evidências diretas da ressurreição de Jesus? As escrituras representam muitas evidências da ressurreição de Jesus O texto de Lucas 24, 13, narra o encontro que dois discípulos no caminho de Maús tiveram com Jesus após a sua ressurreição Trata-se de uma evidência direta da ressurreição porque mostra Jesus ressuscitado Com um corpo físico e tangível Evidência semelhante pode ser vista no relato da ressurreição do Evangelho de Goma Nesses casos, observamos que as pessoas para as quais o Senhor apareceu Viram seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocá-lo Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real Pergunta número 8 Quais as evidências indiretas da ressurreição de Jesus? Antes da ressurreição, encontramos um grupo de discípulos desanimados, tristes e camisbaixos Era um cenário desanimador Após a ressurreição e Pentecostes, esses mesmos discípulos se apresentam ao povo com ousadia nunca vista Eles agora passaram a testemunhar que o Senhor deles estava vivo e apresentavam provas disso Eles curavam os doentes, levantavam os paralíticos, expeguiam os demônios e testemunhavam Deus ressuscitou esse Jesus do que todos nós somos testemunhas A ressurreição de Jesus se tornou o principal tema da pregação apostólica Agora dentro da parte 4, o propósito da ressurreição de Jesus Pergunta número 9 Qual o propósito da ressurreição de Jesus dentro dos temas salvação e justificação? Aos discípulos do cenário, Jesus destaca a salvação como propósito da ressurreição A ressurreição de Jesus difere de todas as outras, assim como Jesus difere de todos os homens Ele é o Deus que se fez carne O segundo Adão, representando a humanidade caída O único mediador entre Deus e os homens Que nos salva de nossos pecados A Bíblia diz que ele morreu por causa das nossas transgressões E que seu sacrifício foi em resgate de todos A Bíblia mostra ainda que a sua ressurreição foi por causa de nossa justificação E que nesse aspecto, ele foi designado filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos Pergunta número 10 Qual o propósito da ressurreição de Jesus dentro do tema redenção? A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os crentes também ressuscitarão dos mortos Quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou as primícias daqueles que ressuscitarão para não mais morrer O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã Na ressurreição, Jesus derrotou a morte de forma que não precisamos mais temê-la Na ressurreição, receberemos corpos incorruptíveis e imortais Agora dentro da conclusão, pergunta número 11 para completar Sem dúvida, uma das maiores notícias que foi dada por um anjo Foi que Jesus havia ressuscitado, como está em Lucas 24, 6 Nos dias de Jesus, a crença na ressurreição dos mortos não era consenso Os fariseus acreditavam nela, mas os saduceus a rejeitavam e os gregos a ridicularizavam Até mesmo os discípulos de Jesus se mostraram incrédulos e lentos em aceitado Quando ressuscitou os mortos, o Senhor Jesus se apresentou a seus discípulos com provas incontestáveis Afim de que nenhum deles ficasse com dúvida A ressurreição de Jesus era uma realidade inconteste para a igreja apostólica A ponto de se tornar o principal tema de sua pregação Glória a Deus! Aleluia!